E solicitamos aos demais comandos do curso de administração para que de pé e com a mão direita levantada acompanhem o juramento. Juro dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética, objetivar o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das organizações e a grandeza do homem e da pátria. Desde que assim o prometeram, exerçam a responsabilidade do grau com dignidade, comprometimento e ética.